Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Antiga Birmânia, que foi colônia britânica durante quase um século Estou numa cidade chamada Bagan, que foi a capital, na antiguidade, de um grande império que foi muito poderoso, chamado Império Bagan, e essa foi a sua capital Biamar fica, geograficamente, entre a Índia, entre a China, entre a Tailândia e a Malávia E é um país de riquíssimas tradições culturais e de uma influência muito grande do budismo Essa cidade que eu estou é famosíssima pelos seus templos É a cidade que é representada pelos seus 3.800 templos Existem 3.800 templos construídos aqui, de diversos tamanhos Alguns do tamanho de um ônibus, outros do tamanho de uma pirâmide asteca que a gente encontra no México É um país fantástico e essa cidade é riquíssima em termos culturais Eles acreditavam que construir os templos ou restaurá-los depois de terremotos ou depois das chuvas torrenciais das monções Era bom karma Por isso que, ao longo desses 300 anos do Império Bagan, nós temos aqui 3.800 templos Porque eles levavam muito a sério as tradições budistas e a busca por um grande karma Segundo as tradições, cada cidadão do Império deveria contribuir com o que pudesse Então, aqueles que eram mais ricos, construíam as grandes edificações, os grandes templos Aqueles que não tinham tantos recursos, faziam as pequenas edificações E todos, sempre que podiam, também contribuíam na restauração dos templos e das edificações Diante das intempéries do tempo, que são muito fortes aqui Muito terremoto, as chuvas de monções fazem um grande estrago E assim como nas outras passagens aqui na Ásia, eu acho que a gente pode concluir algumas coisas bastante interessantes Através dessas analogias com a história Essa minha experiência aqui em Mianmar me fez refletir sobre algumas questões que podem ser muito úteis nas nossas vidas Primeiro Eu conheci vários templos, visitei vários aqui a pé Alguns a gente pode subir, como esse que eu estou Outros a gente fica só na parte de baixo Mas quando a gente está próximo do templo, a gente só consegue enxergar esse templo Ou então, quatro, cinco que estão ao seu redor Então, consegue ter a dimensão de que existem 3.800 templos aqui nessa região Mas quando a gente sobe, a gente tem a visão panorâmica A gente consegue enxergar que a realidade é muito mais complexa do que a gente consegue imaginar Então, quando a gente vê de cima, quando a gente vê a partir de uma perspectiva mais ampliada A gente consegue reconhecer que a realidade é muito mais complexa Muito mais abrangente do que a gente percebe à primeira vista Quando está muito próximo da situação e muito próximo do problema Isso acho que vale para as nossas vidas Quando você estiver com um problema, quando estiver com um projeto de vida Pense grande, pense de cima Olhe para o infinito, pense no futuro Não fique pensando somente no curto prazo, no imediato ou naquilo que está próximo Pense no projeto de uma maneira mais ampliada, mais abrangente Olhando para o infinito Essa é uma conclusão para as nossas vidas, para o nosso processo de crescimento Outra conclusão muito interessante É que cada um dos cidadãos do Império de Bagã contribuiu com o que podiam Eles queriam fazer sempre o seu melhor Eles não ficavam competindo entre si Não ficavam olhando para o outro e disputando quem fazia o maior templo Mas quem tinha mais recursos dava mais Quem tinha menos recursos dava o que podia Eu acho que isso é interessante para as nossas vidas Tente fazer sempre o seu melhor Não tente querer simplesmente superar o outro Por um espírito competitivo, egocêntrico, narcisista Precisamos muito mais de pessoas que estão em busca de crescer como sujeitos De evoluir constantemente e que possam contribuir com o seu melhor Isso vale para o time de futebol Isso vale para as nossas famílias Isso vale para as relações no ambiente de trabalho Um verdadeiro time é aquele que todos dão o seu melhor E não aqueles que tentam superar os outros de maneira competitiva Destrutiva, egocêntrica e antiética E a terceira conclusão importante É que esse sítio arqueológico é um sítio muito vulnerável A questões geológicas e climáticas Muitas chuvas, chuvas torrenciais aqui De julho a outubro Terremotos Sistematicamente ocorrem aqui É uma área sísmica Mas a comunidade está sempre restaurando Sempre consertando Sempre viabilizando Que esteja aprimorando esse complexo de templos Que expressa a espiritualidade desse povo Desde aquela época até hoje Eu acho que essa é uma mensagem muito interessante para as nossas vidas A gente não consegue terminar tudo de uma vez A gente não consegue estar pronto, definitivo e acabado Nós seres humanos somos como esse complexo de templos Estamos sempre precisando de renovação De melhoria, de transformação Sempre temos momentos de queda Momento que o terremoto nos pega Momento que a chuva atrapalha Mas a gente não pode desistir Não pode deixar deteriorar Não pode deixar que vire ruína A gente precisa estar sempre investindo no processo de desenvolvimento E esse complexo arqueológico demorou 300 anos para ter 3.800 templos Não foi um processo imediato Não foi um processo automático E muitas vezes nas nossas vidas Nós queremos crescer, evoluir, prosperar Queremos alcançar os nossos sonhos, projetos, objetivos Rapidamente, de uma única vez E sem investir na manutenção contínua Na manutenção constante Isso vale para qualquer aspecto de nossas vidas Portanto, meus queridos É um prazer muito grande deixar mais essa mensagem para vocês Num destino fascinante Se eu puder dizer Se eu puder indicar para alguém Que deseja viajar para a Ásia Um destino muito interessante Um destino imperdível Eu diria que é Mianmar E aqui em Bagan Analisando essa realidade dos 3.800 tempos Nós podemos perceber Que sempre nós temos que investir Da manutenção Nessa busca de melhoria Da nossa capacidade de lidar com os desafios da vida Sempre devemos analisar os processos no longo prazo De cima, numa perspectiva de longo prazo E nós precisamos reconhecer que cada um deve fazer sempre o seu melhor Dar a sua contribuição dentro da sua potencialidade E deixar de ter essa postura competitiva, arrogante, destrutiva E se comparar sempre com o outro Para querer fazer mais, melhor do que o outro Eu não quero fazer melhor do que o outro Eu quero fazer sempre o meu melhor E contribuir da maneira mais efetiva Para que nós possamos ter um ciclo de crescimento De desenvolvimento e de melhoria Isso vale para nossas vidas pessoais Vale para os nossos grupos Para as organizações Vale para as nossas sociedades Beleza? Aqui em Bagan Na minha jornada na Ásia Deixando essa contribuição para vocês E minha filha Te amei Te amei Te amei Te amei Te amei